Vamos aprender o alfabeto? B de bola, B de boneca e B de banana. Letra B, letra C, C de cavalo, C de coração. C de coelho, letra C, letra D, D de dinossauro, D de dente, D de dominó, letra D, letra E, E de escola, E de elefante e E de estrelas. Letra E, letra F, F de fogo, F de família, F de feijão. Letra F, letra G, G de gato, G de girassol, G de gelatina. Letra G, letra H, H de homem, H de hambúrguer, H de hexágono. Letra H, letra I, I de igreja, I de ioiô, I de iglu. Letra I, letra J, J de jornal, J de janela, J de jabuti. Letra J, letra K, K de karatê, K de kiwi, K de koala. Letra K, letra L, L de laranja, L de luvas, L de lagarta. Letra L, letra L, letra M, M de maçã, M de macaco, M de mochila. Letra M, letra N, N de navio, N de natação, N de notas musicais. Letra N, letra O. O de ônibus, O de ônibus, O de ovo, O de óculos. Letra O, letra P, P de palhaço, P de pipa. Letra P, letra P, letra Q, Q de queijo, Q de quadrado e Q de quebra-cabeça. Letra Q, letra Q, letra R, R de robô, R de rato e R de risada. Letra R, letra R, letra S, S de sapato, S de sorvete, S de sino. Letra S, letra T, letra T, T de tambor, T de trator e T de tigre. Letra U, letra U, letra U, letra U, letra V, V de violão. V, letra V, letra V, letra W, W de wafer, W de wi-fi e W de webcam. Letra W, letra W, letra X, X de xícara, X de xilofone e X de xadrez. Letra X, letra X, letra Y, Y de youtube, Y de iorgute, Y de ioga. Letra Z, letra Z, Z de zebra, Z de zíper, Z de zig-zag. Letra Z, letra Z, Z de zíper, 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 Z de zíper. Então, amiguinhos, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijos!